Oi meus amores, voltei aqui para fazer mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é sobre as minhas bodas de papel. Sim, eu tô tentando fazer para vocês, gente, à medida que eu for tendo coisas novas para mostrar e para poder vocês estarem vendo tudo que eu tô organizando, tá? No vídeo passado, para quem não viu, eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo, tá? Para vocês poderem conferir lá o primeiro vídeo das bodas de papel e hoje eu trouxe para vocês verem algumas coisinhas que eu fiz juntamente com minha sogra e com as primas do Léo, a gente juntou e fez. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o convite, tá? O meu convite das bodas de papel ficou assim, olha, o envelopinho, eu comprei o envelope, tá vendo? Eu acho que não vai dar para vocês verem as letrinhas, porque eu escrevi de caneta brilhante, então não sei se vai dar pra ver, tá? Mas eu comprei esse envelopinho, cada envelopinho desse aqui foi R$0,25, eu comprei 48 envelopes, tá? E a gente escreveu aqui na frente o nome do convidado, os bodas de papel Ana Paula e Leonardo e aqui atrás tá o endereço. Aí dentro, eu comprei esse papel cartão, a gente recortou e escreveu aqui, ó, pra vocês verem, a gente escreveu tudo direitinho e tá escrito assim, Ana Paula e Leonardo. É como um papel reciclado, não importa o que aconteça, nosso amor sempre se renova. Dia 21 do 1, às 17 horas, às 17 horas e 30 minutos. Eita, mas tá boa pra ler, né? Então, gente, esse foi o meu convite das bodas de papel. Como é tudo muito colorido, eu preferi fazer assim, o convite é amarelinho, eu tô fazendo tudo colorido, então as cores que vão ser usadas vão ser amarelo, azul claro, laranja, verde e rosa. São as cores das minhas bodas de papel, que eram tudo bem colorido. Então, essa aqui foram os convites, tá? As outras coisas que eu fiz também foi esse porta guardanapo aqui. Eu tinha uns EVAs aqui em casa, então eu recortei quadrado. Aí você pega uma pontinha de um lado do quadrado e a outra cola e passa a fitinha. Como é azul, rosa, eu fiz esse, esse tom de azul e esse tom de azul. Então, esses são os portas guardanapo, tá? Até aqui dentro da caixinha. Aí. Dentro da caixinha todos que eu fiz. Outra coisa também que eu já fiz foi os negocinhos dos docinhos, gente. Olha que gracinha! Os coraçõezinhos nos palitinhos de dente que eu vou colocar em cima dos docinhos. Eu fiz dessa cor e dessa cor. Então, tem rosa e vermelho. Ao todo eu fiz 250 palitinhos, porque não são todos os doces. Devo fazer em média uns 500 doces. Então, não são todos que vão ter isso aqui. As outras coisas que eu fiz, eu vou até abrir o saquinho pra vocês verem. Foi os corações. Você lembra? Vocês lembram do emborrachado? No primeiro vídeo tem. Brilhante que eu comprei. Então, eu usei ele. Eu fiz um coração grande e cortei pequenos. Então, aqui tá o coração grande. Vou abrir pra vocês verem. Vem. Aqui eu abro o coração grande, que vai no painel. E fiz esses aqui, ó. Desse tamanho. E desse tamanho. E desse tamanho. Então, tem de três tamanhos que eu fiz, tá? E a última coisa que tá aqui dentro desse saco pesado. São tanto de coração. Eu não vou abrir porque são muitos. Mas acho que tá dando pra vocês verem daí, ó. São muitos corações, que é o que eu vou fazer as cortinas da lateral. De coração. Então, tem daquele tamanho e desse. Então, são muitos coraçõezinhos que eu fiz. Então, eu não tenho aqui pra vocês verem, porque a tia do Leonardo tá fazendo pra mim. Eu já falei dela aqui um monte de vez. E ela que tá fazendo pra mim as garrafinhas. Depois eu vou trazer no próximo vídeo. Eu vou mostrar pra vocês as garrafinhas. Ela decorou as garrafinhas com barbante, com linha. Tá lindo. E fez os arranjos. Então, no próximo vídeo eu trago pra vocês verem, tá bom? Então, por enquanto, é isso que eu fiz das bordas de papel. Eu fiz a lista ainda. Falta muita coisa pra comprar. Falta os alimentos todos. Vai ser dia 21 de janeiro. Né? Já tá aí próximo. Nós já estamos no final de dezembro. Eu tô muito ansiosa. E eu vou tá gravando pra vocês o dia todo das bordas de papel, como eu já prometi. Vou gravar um vlog no dia, do início ao fim da festa. Todos os preparativos. Tudo, tudo, tudo. Vocês vão acompanhar comigo. Tá bom? E aí eu vou atualizando vocês com as novidades. Eu espero que com essas coisas que eu mostrei pra vocês, é que vocês se inspirem e ajudem vocês também em qualquer festa que vocês forem fazer. Pra fazer esses convites, gente, eu gastei menos de R$17,00, se eu não me engano. Foi R$17,00, R$18,00 que eu gastei pra fazer esses convites. Os coraçõezinhos eu comprei papel laminado vermelho. Foi R$1,00 cada folha. Eu comprei quatro folhas. E os corações eu fiz de revista. E o outro foi do emborrachado. Né? Que eu comprei. Que foi R$1,90, se eu não me engano, o emborrachado brilhante. E os portas guardanapos das mesas, eu não comprei, não gastei nada, porque eu já tinha fitite e o emborrachado aqui em casa. Então, muita coisa que eu tenho, eu tô reutilizando pra não gastar mais dinheiro. Entendeu? Então, eu espero que vocês estejam gostando dessa saga aí, das minhas bolas de papel. Vai vir mais vídeos, com certeza. Em janeiro eu vou comprar muita coisa. Então, eu vou levar vocês pra verem comigo, comprar as coisas junto comigo. Tá certo? Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Compartilhe nas redes sociais de vocês. A todo mundo que estiver fazendo festa, gente, chama pra assistir esse vídeo, porque eu vou tentar ajudar todo mundo a economizar. Tá bom? E curte aí pra gente, divulguem. Se inscreve no canal. Não esqueça de apertar o sininho aqui embaixo, porque o YouTube não está notificando o pessoal sem o sininho. Então, por favor, apertem o sininho, se inscrevam, porque nós estamos quase a 300 inscritos. Quase 300 inscritos, tá bom? Então, fiquem ligadinhos, meus amores. Um grande beijo e até o próximo vídeo.